E aí galera, estamos aqui começando mais um vídeo Então esse vídeo vai ser hoje Construindo uma casa Então, é nóis Construiu uma casa de 4x4 Só que eu vou aumentá-la bem pra cima Então quando eu vou fazer a estrutura eu volto dela, então é nóis Quando eu vou fazer a estrutura da casa eu volto, então é nóis Voltemos galera Daí eu tive que pegar umas pedras Ali que já faltado Já fiz o design dele, do jeito que vai ser ele Tá aqui Então daí, agora eu vou construir aqui em cima Sabe galera, porque eu fico dando corte? Porque é ruim de gravar Daí Eu tenho que ficar cortando toda hora os vídeos Então é nóis Eu vou lá agora cortar o vídeo por causa disso mesmo Então é nóis Voltemos galera Tá assim O que eu troquei Eu troquei o 4x4 do lado desse canto aqui Daí Agora eu vou fazer os negócios aqui Os negócios Os negócios ali, que eu me esqueci o nome Então é nóis Agora eu vou tentar terminar tudo a casa agora Mas depois quando acabar a casa eu volto com vocês Tá bom galera, então é nóis Voltemos galera então Resultado disso daqui Da casa Tá bom galera E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É só isso, galera. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Então é nóis. Falou e fui.